O tio Gerson, o tio Gerson nas aventuras do caminhão carregado de... Bom dia, bom dia. Nós estamos aqui no pedal e olha o que nós vimos aqui. Oi, 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 tio Gerson. Oi, a Tati, beleza? Olha lá o monstro Crenco vindo. Olha isso. Olha como ele vem... Balançando, é. E aí, o que você achou? Ah, eu estou achando emocionante, rapaz. Olha isso. A traseira dele joga para um lado, para o outro, né? E nós aqui na floresta. Nós aqui capturando ao vivo a imagem. Ela aumentou a velocidade. O cinegrafista já é. É. Olha isso. Olha isso. Tio Gerson e eu, no pedal. Ó. E a gente... Acompanhando aqui. Olha o tio Gerson aí. O maluco. E olha lá. E lá vai ele, ó. Eu acho que tem um óculos já descendo. Incrível, né? Você está pedalando. E agora há pouco passou um caminhãozinho pequeno aqui. Pensou se der de frente com um monstro Crenco desse? Mas eu acho que tem outro já descendo. Não se encontrar. Não tem que aguardar, porque os dois não cabem nessa escradinha. Você viu o tamanho? Não cabem. E o outro vem? O outro, ele para numa... Tipo uma vicinalzinha ali. Olha isso. E aí, tio Gerson? Nossa, rapaz. Que sorte nós demos, hein? Eu falei para você, né? E você? Não, vou vir atrás de moto. Você pode até vir atrás de moto. Mas tivemos a sorte de gravar aqui, ao vivo, aqui, na pedalada. Isso é bom, né? É uma coisa legal que o dia nos reservou. E vem mais coisa legal aí. É isso aí. Vamos voltar para o nosso pedal. Que a gente nasceu bonito e não rico. Você vê, como ele joga assim? É por causa da irregularidade do... É, do piso, né? E o peso excessivo, né? É. Essa buraqueira que tem aqui, ó. Com a chuva. Vai cavando, cavando. Teve uma hora aí do trecho que eu vi. Ele até dá uma bauroada assim no eucalipto plantado. É. Né? Mas por quê? Por causa do peso excessivo. Vai cavucando esses buracos na escada aqui, ó. É. E aí ele... E aí, ó. Ó como é que o piso não fica regular. É verdade. Vai afundando, vai afundando, vai afundando. De tal maneira que... Olha que lugarzinho bonito. Bem na curvinha pegamos ele aqui. Mas enfim. Nossa, mas pegamos, olha. Ixi, rapaz, que sorte, hein? Ali as nossas guerreiras. Boa. E é isso. Rolê rural de hoje. Eu tava farejando a chegada dele. Tava farejando. É porque você ouve o ronco de longe, né? É. Ó esse barulhão desse motor. E ele carregado, né? É um ronco mais assim, né? Mais sofrido, vamos assim dizer, né? Tá forçando o motor. As bicicletas. Boa. E o queixo que a gente veio. Então é isso. Rolê rural de hoje. Pegamos aqui mais uma vez esse gigante madeireiro aí. que vem serpenteando por essas escadas aqui. Serpenteando, né? Minha palavra. Porque ele vem assim, ó. Ele vem com... Parece uma cobra, é? Parece. Olha o som dele. Dá pra ouvir o som dele daqui, ó. Essa imagem vai ficar linda, Jair. Sabe por quê? Ele tava com o olho aceso, né? O olho é o farol. Olha lá. De onde ele veio. E vem vindo o ocro, vazio. Vem. Vem vindo o ocro vazio aqui, ó. Vem. Eu falo aqui, ó. A gente teve a oportunidade aqui de... De pegar um vindo. Carregado, indo pra fábrica. E esse outro vazio aqui, ó. E ele, como tá vazio ali... Imprime uma maior velocidade. Dá uma olhada nisso. Olha o tamanho do gigante, ó. Olha isso. Olha isso. Olha só. Você vai ver? Oh, 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 oh. Com o veio carregado, ele deve ter aguardado ali, porque eles se comunicam, né? Então tem uns pontos. Como esses caminhões têm os radiocomunicadores deles, eles se comunicam, ó. Tô descendo. Tá na altura da baixada da fábrica, né? Por exemplo. E o ocro tá subindo carregado. Olha, não vai dar pra gente se encontrar na floresta. Mas tem aquela entrada, tem aquela curva, tem aquele crevo, tem aquele recuo. Em tal lugar. E aí, um aguarda e o outro passar. Porque se esses dois tivessem se encontrado ali na frente, tem um areião. E não dá pra passar esses dois monstrengos. Esses dois super, hiper, úcra caminhões, né? Que eles são fora de estrada. Eles são não só alto quando carregado, mas também largo na sua dimensão. Ele é extra... Escre a pista. Não anda em pista. Você não vai ver esse caminho em rodovia. Nem pode, né? É, até porque nem placa tem, né? Eles só andam no meio dessa floresta. Então a gente teve a oportunidade hoje de ver um vindo carregado e o outro indo, já indo buscar mais madeira. Daqui a pouco. Daqui a uma hora que lá desce. Uma hora, uma hora e meia daqui lá desce. E esse aqui sobe. A gente teve a oportunidade de encontrar eles nessa curvinha aqui. E aí, tiozinho, gente? Muito emocionante. Filmando um carregado. Já foi legal. Imagina o outro voltando vazio pra fazer a carga de novo, de retorno. Nossa, gostei, viu? Olha, hoje foi um dia de sorte pra nós, viu? É, porque a gente tava ouvindo o barulho, né? De que ele tava vindo de lá, daquela estrada lá de longe, né? E eu falei, ó, tá vindo alguém aí. E eu acho que, pelo jeito, eu achava que era o vazio. Na realidade, era o cheio, né? E também você viu que o cheio passou, mas ainda ficou o ronco dele andando. Ficou. Mas era o vazio que já tava voltando. A gente teve a oportunidade de pegar os dois aqui nessa curvinha. É isso. Rolê rural. Cobra que não anda, não engole sapos. Se você não anda, você não vê esses mãos-pengos fora de escada, no meio da floresta. Esse super caminhão. A gente adquire algum conhecimento, vê o inusitado, vê o diferente, vê o peculiar, né? Porque você não vê todo dia. E nesses rolês a gente grava e também traz vocês aí, né? Quem acompanha o canal, pra esse meio de mato aqui, pra essa floresta, com esse maluco aqui do tio Gerson, palmeirense aí. E a gente vem aqui curtir o sábado, desestressar, tirar o açúcar do sangue, né? Gastar energia, né? Baixar a glicemia, tirar as gordureiras das artérias, tentar fechar a boca e ter uma vida saudável. Então, a gente vê nessas andanças, nesses caminhos aqui do pedal, né? A gente vem de moto, de bicicleta, às vezes de carro, né? A gente encontra esses mãos-pengos aí, esses caminhões fora de escada. É interessante porque senão se vê todo dia. É isso. Rolê rural de hoje. Encontro de caminhões. Encontro de gigantes. O tema vai ser Encontro de Gigantes. E é isso. Bom tema. É. Bem propício.